Música 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 Se me muda a pressão Que ela cresce junto por um amor de amor Quero me encerrar, quero me encerrar, quero me encerrar Que vamos a vir e traer a ver a ser amor de ti Quero me encerrar, quero me encerrar, quero me encerrar Quero me encerrar, quero me encerrar, quero me encerrar Quero me encerrar, quero me encerrar, quero me encerrar Quero me encerrar, quero me encerrar, quero me encerrar Quero me encerrar, quero me encerrar Amém.